Floreio Osvaldo, que gosta de arrochar todo mundo passando o pano aqui, ó. As viaduras, tudo. O cara acabou de espancar a mulher aqui, deixou ela nua. Né? Uma situação é essa aí. Olha lá a cama do peito. Cocô, eu já tenho enganado. É a 33007. É mais que eu vejo uma mulher assim, eles não dão nenhum. Olha lá. Dá problema nenhuma não. É uma... Não dá nenhum. E também aí do... E também aí do... E também aí do... E aí eu vou ver com a família. De vista, cara. Descubra aí. Olá. É uma... 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 E sete vezes que eu sou vagabundo até ele Pode vir Eu só vim me matar Agora pode sair do outro carro né o jaguço É com uma opinião poderosa Não sei se ela está armada, é só tirar ela aqui. Esse o bico está trancado aí. Olha, essa roupa dela não está aí dentro aí. Ela vestiu? Não, não tem que contar com ele como está. Não, não tem que ficar, velho. Você pode fazer qualquer coisa. Eu não quero uma bagarça aqui. Olha, a roupa dela não está aí dentro, a roupa dela? Está aqui, a roupa dela. Meu celular, meu celular, meu celular. Não, 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 não. Não, 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 não.